Música Lá do alto da montanha Eu rezei, achalá Pedi a ele que olhasse pro mundo Antes de dois mil chegar Lá do alto da montanha Eu rezei, achalá Pedi a ele que olhasse pro mundo Antes de dois mil chegar Quero no chão um mar de rosas Quero amor que não vejo mais Quero um sorriso no rosto, amigo Isso não é pedir demais Quero no chão um mar de rosas Quero amor que não vejo mais Quero um sorriso no rosto, amigo Isso não é pedir demais Tem brinquedo na mão de criança Plantar no mundo amor e paz Quero a luta mais bonita Que nos traga sempre a paz Quero a luta mais bonita Que nos traga sempre a paz Mas se agora é assim Minha gente Vamos descer Vamos pedir ao Pai maior Ao nosso Pai Ao nosso Pai Oxalá Esse mundo melhorou Muita coisa tem que mudar Se dois mil ainda não chegar Como será quando os dois mil chegar? Mas se dois mil ainda não chegar Como será quando os dois mil chegar? Chegar Neste mundo melhorar, muita coisa tem que mudar Neste mundo melhorar, muita coisa tem que mudar Se dois mil ainda não chegou, como será quando dois mil chegar? Mas se dois mil ainda não chegou, como será quando dois mil chegar? Se dois mil ainda não chegou, como será quando dois mil chegar? Mas se dois mil ainda não chegou, como será quando dois mil chegar?